A Escola do Legislativo da Alerje iniciou nesta sexta-feira o curso avançado de Direito Eleitoral. As aulas presenciais e online vão garantir a participação de alunos de todo o Estado. O objetivo é atualizar assessores, parlamentares e possíveis candidatos sobre as alterações na legislação e novidades da reforma eleitoral, como direitos políticos, causas de ineligibilidade, sistemas eleitorais, apuração e diplomação. O professor Guilherme Braga vai explicar detalhes e tirar dúvidas dos alunos durante o curso que vai até junho deste ano. O país passou por muitas mudanças legislativas em matéria eleitoral. Várias pequenas reformas eleitorais foram feitas ao longo do caminho. Em 2021, houve uma modificação por emenda à Constituição e por legislação. Destacaria, então, a questão ligada às coligações partidárias, às federações partidárias, a questão ligada, por exemplo, às datas novas que nós temos de posse de candidatos eleitos para o Poder Executivo. Acho que são algumas modificações recentes que o país teve, em matéria especialmente coincional, que têm impacto direto no direito eleitoral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto